Eu gostaria, senhor presidente, que homenageou o nosso maior economista, o professor Celso Portado, assim como outros que aqui me precederam, dizer da afinidade que eu também tive com o professor Celso Portado, com quem aprendi tantas lições e que estimulou-me muito a apresentar e lutar para que fosse ser aprovado no Congresso Nacional um projeto sobre o qual eu lhes distribuí aqui a cartilha que o Ziraldo fez sobre a renda básica da cidadania. Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto, querido senador Cristóvão Buarque, ele enviou a seguinte mensagem ao presidente Lula, neste momento em que Vossa Excelência sanciona a lei da renda básica da cidadania, quero expressar-lhe a minha convicção de que, com essa medida, nosso país coloca-se na vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais solidária. Com frequência, o Brasil foi referido como um dos últimos países a abolir o trabalho escravo. Agora, com este ato que é fruto do civismo e da ampla visão social, tive a honra dele ter me citado, o Brasil será referido como o primeiro que institui um sistema de solidariedade tão abrangente e, ademais, aprovado pelos representantes do povo. O que Celso Portado falou neste dia faz lembrar o que um dos maiores defensores da renda básica, o filósofo Filipe Vampares e professor de economia também da Universidade Católica de Louvain e de Harvard, quando ele disse que o maior avanço da idade média, da humanidade no século XIX foi a abolição da escravidão. No século XX foi o sufragio universal. No século XXI será a renda básica de cidadania incondicional para todos. Mas como e por que isto? Quando o grande filósofo dos mais influentes no século XX, John Rawls, faleceu no início deste século, o professor Filipe Vampares foi convidado pela Universidade de Harvard para substituir o professor John Rawls. Como sabem, em uma teoria da justiça, John Rawls observa que, se desejarmos aplicar os princípios de justiça para construir uma sociedade justa, nós precisamos levar em consideração os três princípios de justiça que ele explica com tanta clareza, o de igual liberdade, o da diferença e da igualdade de oportunidades. De igual liberdade, segundo o qual toda pessoa deve ter um conjunto de liberdades básicas, fundamentais, que deve ser estendida a todas as pessoas na sociedade.